Bom dia família, tô aqui feliz pra anunciar que a casa do Theo, da família Theo, está com uma horta automatizada Um grande sonho que eu tinha de colocar essa horta aqui, seguindo as restrições estéticas Que tem que ser bacana, aqui tá o protótipo, tem algumas coisas ruins aqui que eu já tô arrumando E ali está o final, vão ser algumas colunas de garrafa né, com vaso, onde vão ser plantados coisas aqui E na lateral vão ser plantados morangos, ó, hortinha automatizada com aplicativo Olha lá o circuitinho, ainda está em fase de protótipo né, então tá feio Então temos aqui painéis solares, ali está o conjunto de controle bateria, sistema de armazenamento E aqui tá o aplicativo, vocês tem que, aqui ó, vamos ligar a irrigação Aí ele sobe a água lá ó, a bomba bombeia, a água sobe Aí a água começa a cair E pinga de vaso em vaso, ó Pinga pra esse, pinga pra esse E volta pro campo Tá aí Essa é a horta do Theo, vamos ver O que vai dar, promissor O que vai dar, promissor E aí O que vai dar, promissor E aí É